E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, é quem está falando é Chris Chicken, trazendo mais um vídeo aí pokémonzístico para vocês. Neste vídeo mostrarei aí uma tabela, tá com as porcentagens... Neste vídeo mostrarei um estudo que um usuário aí do Reddit fez em relação aos itens que você consegue dos PokéStops, né? Com as porcentagens, incluindo aí os novos itens evolutivos. Mas antes, não esqueça aí de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do Pokémon GO e, claro, de outros jogos. Não esqueça também de clicar ali no sininho, porque senão você não será avisado e não ficará a par de tudo que acontece aí no mundo do Pokémon GO. O link para esta tabela aí estará na descrição, como sempre, tá? Esta usuária, Carolina Caps, fã dos Estados Unidos aí na parte sul, fez esta tabelinha. Como que ela fez isso? Ela girou 511 PokéStops durante 7 dias. Ela é level 31 e conseguiu aí 1.756 itens. Toda vez que ela rodava o PokéStop, ela anotava e aí ela planilhou isso e conseguiu descobrir as porcentagens, tá? Eu achei bacana também porque ela comparou o resultado de hoje, da segunda geração, com o resultado de dezembro e com o resultado de agosto. Lembrando ainda que essas porcentagens, a Niantic pode alterar a hora que ela quiser no servidor e ninguém ficará sabendo. Por isso que tem algumas pessoas reclamando que não ganhou o item evolutivo quando girou o PokéStop no sétimo dia, né? Completando a missão semanal. A Niantic alterou isso, com certeza. No começo era garantido. Todo mundo que girava ganhava, né? No sétimo dia ganhava 1. E ela agora mexeu nisso. Ela aumentou a chance de vir, mas não é obrigatório. Porque foi o que eu falei pra vocês, porque se fosse obrigatório, você ia saber que um dia você ia pegar, era só jogar lá 7 dias, rodar, 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 rodar. Todo mês você teria 4 aí, tranquilamente, né? E eu acho que não é isso que a Niantic quer, ela quer dificultar mesmo. Inclusive, porque se ela não fizer isso, perde a graça. Todo mundo vai ter todos os itens evolutivos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa tabela. Eu não vou nem comentar aí dezembro e agosto, tá? Porque não tem graça, vamos dizer assim, ó. Não tinha os itens evolutivos, né? Não tinha as novas berries, que é a Pineapple Berry, a Nanaberry. Então não vou nem perder muito tempo comentando isso, né? Mudou, claro, tudo agora com a entrada desses novos itens, mas vamos lá. A única coisa que vem mais do que poções, né, é a Pokébola. Olha aí, ó. Tem 50% de chance quase de você conseguir uma Pokébola quando você gira um Pokéstop. Isso não é ruim, hein, pessoal? Não é ruim. Afinal, você gira um Pokéstop porque você quer Pokébola. E a chance de você conseguir os itens melhores ou, por exemplo, as poções, a Super Potion, a Hyper Potion, vão caindo aí pela metade, tá? Então a gente pode ver que tem um certo padrão nisso. É claro, né? Antes que não é besta, ela deve ter colocado, vai, 10%, 5% e 2,5%, né? Existe um padrão. Olha aí, as Max Potion é nada. Menos de 1% de chance de você conseguir. O Revive e o Max Revive já é diferente, ó. O Max Revive é 0.28, cara. É muito, muito, muito baixo. Por isso que a gente quase não tem Max Revive. Tem que guardar os Max Revive, hein? Muito bem guardado, tá? Não gasta com besteira, não. O Revive já é mais tranquilo e não é tão fácil. Mas agora você já sabe por que que não está vindo mais Revive e Max Revive pra você. A Niantic diminuiu bastante aí, né? A porcentagem que a gente consegue pegar esses itens. Eu acho que ela fez isso pra diminuir as pessoas atacando os ginásios. Eu acho que sim, porque não vejo outra explicação pra isso, tá? Não vejo por que que ela iria dificultar tanto assim de sair um Revive, um Max Revive. Se você tem alguma teoria, escreve aí nos comentários. Quero saber a sua teoria de por que que a Niantic deixou aí os Revives tão difíceis de serem conseguidos. E agora vamos lá, ó. A Pokébola, a chance, cara, é quase 4 vezes maior de você conseguir aí do que uma Great Ball. Né? A Great Ball já fica em torno de 15% aí. E a Ultra Ball, então, em torno de 5%. Mas tá vindo. Se você andar bastante aí, rodar bastante Pokéstop, você não fica sem Pokébola ou Great Ball ou Ultra Ball, tá? Eu também parei de gastar Ultra Ball com Pokémon qualquer. Então eu tenho mais de 400. Guardando, esperando, né? Vim alguma coisa aí, um evento. Na verdade, eu tava esperando vir um evento do lendário. E eu tinha certeza que você ia ter que jogar lá 200 Ultra Ball pra conseguir pegar um. Mas não foi o que aconteceu. De qualquer forma, eu vou deixar guardado pro dia que acontecer, né? Vamos ver. E aqui estão as porcentagens das berries, ó. Raspberry 7, Pinabberry 4 e Nanabberry 3. Eu acho, tá? Que a Pinab e a Nanab são... A porcentagem deve ser a mesma. É tipo assim, 4% ou 5% pra elas, tá? E a Raspberry, sim, é um pouquinho maior. 10% ou 8%. E pelo menos é o que eu acho, tá? Eu não acho que eles colocaram a Pinabberry um pouquinho só mais fácil de conseguir do que a Nanab. Sem contar que a Pinab é bem melhor, pelo menos pra mim. É bem melhor do que a Nanab. E agora vamos ao que interessa aí, pessoal. É os itens evolutivos. Olha a chance de vir um item evolutivo. 0.06. Cara, ou seja, é quase nada. Nada. É muito absurda a chance, tá? E o que que isso significa? Que se você girar 100, você não consegue, né? Tipo, a probabilidade é muito, muito baixa. E aqui embaixo ele fez uma punhada aí com as poções revais, com as pokebolas, com as berries, né? E os itens evolutivos. E olha a chance que você tem de conseguir um item evolutivo. 0.23%, cara. Ou seja, você tem que rodar aí pelo menos uns 400, 500 pokestops pra conseguir um. É claro que isso é sorte. Você pode girar dois e conseguir. É sorte, cara. É igual jogar na loteria. Uma pessoa no mundo vai ganhar, né? Você pode jogar a vida inteira e não ganhar. Nesse caso, uma hora você vai ganhar. Não fica preocupado, não. É difícil de conseguir. É bem difícil. Mas uma hora você consegue. Você chega lá. Beleza? Faz as missões diárias aí. Consegue chegar até a sétima. Que a chance de vir um item evolutivo quando você completa a missão é bem maior aí, tá? A gente não sabe qual é a porcentagem ainda. Mas assim que souber, pode ter certeza que eu trarei o vídeo pra vocês aí. Explicando tudinho, tudinho, tudinho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aí do Pokémon GO. Se você curtiu, não esquece daquele like da hora, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui!